Com o objetivo de gerar integração entre os municípios do estado de São Paulo, ampliando a troca de experiências e políticas públicas, a quinta adição do Conexidades aconteceu na Praia da Enseada, no Guarujá, litoral paulista. Além de integrar as cidades, o evento também criou uma teia de conexão entre elas. Abordando questões como sustentabilidade, educação, saúde, entre outros, o segundo dia foi protagonizado pelo agronegócio. Nós temos grandes coisas disponíveis para o produtor. Todo dia a gente divulga, mas agora a gente teve a oportunidade de capilarizar isso para todo o estado. Além de compartilhar com diversos municípios as ações da secretaria, a participação na feira também foi uma oportunidade de conexão com outros setores da sociedade. É de extrema importância a nossa participação, junto com o terceiro setor que também está presente, junto com os empresários, junto com as associações empresariais, as associações de classe que também estão aqui. Quer dizer, você hoje tem um conjunto de entidades, junto com o governo estadual, e junto com todos os governos municipais presentes através de suas câmaras municipais, para expor e deixar à disposição do público, dos cidadãos, tudo o que nós podemos estar fazendo em termos de políticas públicas. Entre os programas da secretaria, o Rotas Rurais, que leva a cidadania ao campo por meio do endereçamento rural, teve destaque. Foi uma grande oportunidade participar de um evento desse porte, com tantas lideranças locais, para conhecerem o projeto. Porque são esses líderes locais que vão poder levar para cada cidadão o seu endereço. O programa usa a tecnologia de Plus Codes, que são códigos alfanuméricos inseridos nas porteiras das propriedades rurais. Esse programa foi possível graças a uma parceria pioneira na América Latina, entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo e o Google. Foi a nossa primeira parceria na América Latina para atribuição de endereços para residentes em áreas rurais. Então foi um projeto muito inovador que nós fizemos com a secretaria. E os Plus Codes ajudam a você encontrar exatamente essa porteira, que vai permitir, por exemplo, que uma ambulância com serviço de emergência, ou que uma entrega de insumo ou de compra online, consiga ser realizada de maneira eficiente, correta, sem desperdícios. Outro programa em destaque foi o CAR, Cadastro Ambiental Rural Obrigatório a Todos os Imóveis Rurais do País. E a importância de estar em um evento como esse é trazer aos municípios que têm a sua característica agro, a quase totalidade dos nossos municípios, em produção agrícola, dos móveis rurais do nosso estado, para que o município também interaja conosco e faça valer todo esse programa que o estado de São Paulo está desenvolvendo. O Sistema Integrado de Produção Lavoura Pecuária Floresta foi apresentado como uma solução sustentável e alternativa de renda aos produtores rurais. São sistemas novos de produção que vêm agora, junto com essa questão ambiental, ele agrega, ele impacta positivamente os recursos naturais. Então a gente, e além do que, é uma excelente oportunidade para a renda para o produtor. Quando você aumenta os componentes, né, agrícola, pecuária e floresta numa área, a tua receita, ela dá condição para que o produtor se estabeleça no campo e cuide do meio ambiente. Entre os diversos municípios presentes, Bragança comemorou 200 anos da cultura cafeíra na região bragantina e contou com a ajuda de um dos mais antigos institutos da Secretaria para isso. Nós temos feito um trabalho em conjunto com o IAC, nós estamos fazendo um levantamento da história da cafeicultura e estamos aí em busca de cafés de excelência. A Secretaria de Agricultura de São Paulo está à disposição das secretarias municipais para que possa se desenvolver, colocar novas tecnologias que estão todas disponíveis e muitos municípios já utilizam. Basta que eles criem, reconheçam o valor do agro de cada município para que eles continuem prosperando e melhorando a vida das pessoas. Secretaria de Agricultura e Abastecimento Governo de São Paulo A Secretaria de Agricultura e Abastecimento